Muito bom. Mas o que significa essa bacharia? Tito, não é possível que o senhor já tá aqui pegando no meu pé de novo? O ciúme de Tom atrapalha o evento de Verônica. Onde é que foram parar os gostosos ensarados? Eles são a atração principal dessa noite. Agora o show vai ter que ficar por sua conta. A culpa é minha. Eu convenci os caras a não virem. Já até sei como você vai me ajudar. Luz do Sol